Música Vamos aqui mudar carro Escolhendo esse carro aqui bacana Tem da polícia também Mas Vou pegar um Esse carro aqui Essa moto aqui branca Vou sair em cima dela Agora Vamos ver se ela consegue Você vê como está bem texturada As texturas Muitas anomalias Muitas por aí Escreve o que está aí em cima CG GAMI TM A polícia passou A polícia não disse nada Vou trovar aqui Que alta velocidade Lembrando pessoal que o jogo está bem leve Estou fazendo Menos de 300 MB Você pode estar instalando aí Sem problemas No seu telefone Também o mode serve para Os celulares Android 11 Ele está pegando todos O meu aqui é um A10 Está pegando normalmente Então pessoal Vou ficando por aqui O link está aí na descrição Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva aí no canal Para estar ajudando Mais pra frente Eu vou trazer muito mais jogos Aí pra vocês Falou